E bom galera, estou a caminho, vou me encontrar com essa mina aí, Ariane. Essa mina aí deu trabalho, mano, a última vez que a gente pegou e foi sair, eu peguei, fui de busão, fui de busão, entre aspas, eu fui de busão, eu fui de carro, mas ela não quis ir de busão comigo, vê se pode, mano. Falei para a mina, falei, não, então, moço, eu estou de ônibus aí, vamos de busão aí comigo, está tranquilo, vou te levar para dar uma volta bem legal, vai ser agradável. Aí, mano, vixe, a menina não quis nem saber de andar de busão comigo, você acredita, mano? E agora ela pegou e passou o endereço ali da casa de não sei quem, não lembro, falou para me encontrar com ela lá. Essa menina é meio louca, mano, por causa da vez ela está em um lugar da cidade, você vai entender. Mas, né, vamos buscar ela e está ferrado, vou deixar ela no meio da BR, vou falar, já não lembro o que eu vou falar, tá ligado? Mano, vou meter o louco nela, vou meter o louco nela, vou falar que ela é interesseira, que ela merece, que ela tem que ficar na bota, que é bom ela pegar e revezar o pé que ela pisa mais forte, porque vai gastar o sapato, vai gastar o sapato, então, é, vai andar. Ah, hoje ela vai andar, se ela gosta de andar, hoje é o dia certo para ela. Ela vai andar mesmo, mas vai andar de verdade, filho, vai andar na bota. Opa, tá, pega, desse jeito, mano, desse jeito o povo bate, filho, ó. Vai, XJ, vamos chegando ali, o negócio vai ficar louco, meu filho, vai subir no XJ, vai ficar a pé na BR. Olha o capacete que eu tive que arrumar, prestei de um parça o capacete, meu capacete está ferrado, né, mano? Meu capacete nem está comigo, vocês vão entender, quem é ligadão no canal vai entender, tá ligado? Ai, molhou tudo aqui, estamos sem MT, MT está em casa, mas o XJ causa mais, né, o XJ tem um barulho lindo, o XJ tem umas minas piram, e tirando que a XJ é mais bonita que a MT, né, vamos convenhar aí, que a MT-09 anda muito, empina, só acelerando, anda demais, mas aqui as minas tiram uma piramia mesmo, é a XJ, mano, é a XJ, é sério, as minas tiram muito a piramia na XJ, o XJ é zica demais, né? XJ causa, causa muito, só teve um BO depois que eu comprei a MT, parece que eu não estou conseguindo empinar direito, mano, Desaprendi o jeito que empina, sério, eu dou umas puxadas, a XJ não levanta, mano, parece que eu estou puxando meio errado, não sei, meio corcinho, cornão, Motoga desce, causando no barulheiro, filho, Motoga desce, você é louco aí, desce arrebentando tudo no barulho, velho, você é doido, Estamos chegando, rapaziada, o lugar que ela falou pra mim, onde que é, é aqui por perto, eu não sei porquê, tipo, mudou de lugar, tá ligado? Da última vez eu estou em outro lugar, um pouco mais longe, mas é por aqui, é por aqui, só preciso ver aqui no celular, aqui, aonde que é a localização, deixa eu ver aqui, Funciona, Face ID, Face ID funcionando, Por aqui mesmo, estamos chegando, acho que eu posso subir aqui, hein, parça, vou subir aqui, porque estamos com o sinaleiro bem ali, Sobe aqui, Ui, será que faz barulho? Só um bocadinho, só um bocadinho faz barulho, Só faz um pouquinho, Minha XJ, Vamos encontrar com a interesseira, É hoje o interesseiro, hoje tem interesseiro se dando mal, hein? É hoje, meu filho, hoje tem interesseiro se dando mal no negócio, Hoje tem interesseiro se dando mal, Não, o bicho vai pegar, Não, aonde que ela falou, Era por aqui, mano, não posso passar o busão não, Vou ter que entrar aqui, Não sei mesmo, Ela falou que era perto do tal do, Que o Flanegas, Quero ver, Ai, 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 Ah, ali mesmo, Virou o Flanegas, É ali mesmo, Ali mesmo, O negócio chega na reduzida, Alô, Cheguei, E aí, beleza? Bom, Hoje não é veio de motoca, hein? Ainda bem, né? É, porque da última vez você ficou meio bravinha comigo, né? Ficou bravando, não quis, E aí, o cumprimento é aqui, né? Dá um abraço aqui, hein, pô? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Ó, Que bom que chegou de novo, sabia? Só que eu fiquei meio bravo com você, Que da última vez, meu filho, O que você fez, hein? Claro que não, Pelo amor de Deus, Eu fiquei bravo aquele vídeo, Você viu a brincadeira que você fez comigo? Não, eu só peguei e fiz uma brincadeira, Só que você me maltratou, Você me destratou, na verdade, né? Lógico, Você queria que eu fizesse, Não te falar, né? Você queria que eu fosse no shopping de ônibus com você? Ia ser da hora, Não ia, não, Ia sim, Pensa, Não ia passar no terminal central, Comer uma coxinha, E aí? Um pão de queijo, É bem travadinho, né? Você não perde a piada, né? Ah, não ia passar no que? Vamos dar um rolê, então? Vamos! Tá parado no tempo, né? Bora! Tem medo de andar de xijota? Meu namorado! Que namorado? Meu namorado! Que porra, é? Você não falou que tinha? Não é nada! Não é nada! O que que é esse gordão aí? O que que é você? Ô, gordão! Não sabia que tinha namorado não, gordão! Eu tô de boa, gordão! Ô, gordão! Eu tô suave, gordão! Eu não quero em creca não, gordão! Eu tô de boa, tio! Ela que armou pra mim, mano! Ela que armou pra mim, caramba! Ela que armou pra mim? Não tem nada a ver com isso! Vai bater na menina, não! Vai bater na menina por quê, pô! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano, o cara ficou muito pistola ali, mano! Quem que é o maluco? Ela falou que é namorado? Tá lá, tá calmando ainda! Tá, pega! Agora gelei, mano! Mano, agora gelei, velho! Agora gelei, vaza mais! Sai vazado aqui, filho! Música 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 Música